Nesses 25 anos, o texto da Constituição sofreu muitas mudanças e ele está hoje, né, professor Bogo, 30% maior do que o texto original. Le pergunto, essas alterações eram realmente necessárias para atualizar o documento ou provocaram um desmonte progressivo? Ele faz essa pergunta porque o senhor propôs 111 emendas nesse período, né, e teve 32 aprovadas. Acolhidas no conjunto, né. Bom, na verdade, deixa eu fazer um pouco o que os demais fizeram, de contextualizar, porque eu fui um constituinte novato, né, eu cheguei em Brasília, quando fui tomar posse pela segunda vez, conheci Brasília, né, não tinha experiência de deputado, né, de parlamento, de tribuna, tive que começar lendo o regimento interno antes de ir a Brasília, né, para saber o mínimo de como funcionavam as coisas. Imagina depois encontrar os locais, né, quando criaram a tal de, da reunião de líderes que se reuniam cada dia escondido num lugar no outro, eu levei dois meses para descobrir como é que funcionava o segredo do pessoal se esconder para decidir, né, até poder começar a entrar naquelas reuniões, né, porque não havia um fórum de líder oficial da constituinte, né, mas de fato, né, funcionava assim, né. Mas ali foi colocado, né, desde a convocação da constituinte, se gerou uma expectativa muito grande, essa é a verdade, né, a mobilização, sobretudo da sociedade, sindicatos, igrejas, não é, partidos sobretudo de oposição, não é, os novos partidos, tentando fazer da constituinte, digamos assim, a grande oportunidade, talvez histórica, para consagrar certas teses, né, certos temas, certas conquistas, né. Mas como nós fomos eleitos num período de bonança, vou dizer assim, no plano cruzado, e em seguida houve uma, né, o plano, né, foi dando meio errado, a economia não andou bem, a inflação voltou alto, né. Quando fizemos a constituinte, fizemos dentro de um contexto de inflação que chegou o mês lá a mais de 80%, né, 87%. Imaginar, portanto, que você está fazendo uma discussão de revisão do país, né, dentro de um contexto tão complicado e decrescente êxodo rural, já havia uma favelização enorme no Brasil, né, tudo era muito difícil. Logo, todo mundo pensava assim, pelo menos no meu público, que era o de trabalhadores e trabalhadores rurais, o sindicato de trabalhadores rurais, e fui candidato por causa disso, eles que me fizeram ser candidato, né, e graças a Deus fui eleito, e fiz meu trabalho, penso, isso, eles pensavam assim, ou é agora ou nunca, né, o agora ou nunca significava o seguinte, não podemos deixar para a lei, nem para a lei, tem que entrar na Constituição, eu vou pegar o tema da aposentadoria, não é, rural, dos trabalhadores e dos trabalhadores rurais, lá se dividia os grupos entre, não, esse é um tema para discutir na lei e complementar, mas nós entendemos o seguinte, se não entrou na Constituição, depois a chance de viabilizar a expectativa era baixa. Ou seja, no primeiro momento precisava entrar na discussão e depois sofrer algumas alterações ao longo do tempo. A luta popular era fazer entrar na Constituição todas as reivindicações, vamos dizer assim, correto? E isso, em parte, levou a se fazer um texto mais longo. Mas não escapamos de fazer aquilo que foi feito, de, se não me engano, remeter à lei posterior algo como 195, 98 leis, não é isso? Ou seja, na forma da lei, a gente colocava lá o direito tal na forma da lei. Era um acordo unânime. É, exato. Adia a briga. É, você garantia que teria, mas na forma da lei, ou seja, que depois podia ser relativizado. Isso, em parte, a meu juízo, e também pelo não aproveitamento da oportunidade da revisão constitucional em 92, ou seja, cinco anos depois, que poderia fazer arranjos em função de distorções que poderiam ocorrer, ou eventualmente ocorreram, na revisão constitucional não foi feito esse ajuste. Então, diante disso tudo, acho que justificou, em parte, um conjunto grande de emendas. E, por outro lado, porque a correlação política foi mudando, né, nesse tempo todo. Quando vai mudando a correlação de forças, essas forças vão se expressando aonde? Aonde elas têm interesses e, geralmente, no aspecto constitucional. De modo que eu não diria que essas 74 emendas, mais as seis da revisão constitucional, 80 ao todo, estragaram a Constituição. Não, não. Certamente eu não votaria nelas todas, né, mas provavelmente algumas, talvez eu próprio teria votado. Entendo que ajustes eram necessários. O senhor concorda? Olha, a Constituição, ela teve uma fratura, ela teve uma concepção parlamentarista de uma comissão de sistematização que era altamente expressiva, mas não tinha maioria. Esse é o problema. Então, aquela comissão onde estavam os notáveis, designados pelo líder, designação monocrática, o líder designa. Então, a comissão de sistematização era uma espécie de elite do Congresso constituinte. Os seus 60 membros, eu não lembro bem, a elite da Constituição estava ali, designados pelo líder Mário Covas. Claro que com negociação, mas quem tinha alguma relevância estava na comissão de sistematização, mas este corpo não tinha maioria no plenário. Então, a Constituição que saiu da sistematização, tendo, por exemplo, medida provisória, é uma típica atividade legislativa do parlamentarismo. O relator, o subrelator Fogaça, disse que pegou a Constituição italiana e traduziu, ou pediu tradução, não sei se ele é versado em italiano, e aproveitou. Um outro exemplo, a aprova apreciação e rejeição de veto por maioria absoluta. Ora, maioria absoluta é coisa para parlamentarismo. Quem não tem maioria absoluta entrega ao governo. A nossa tradição era apreciar veto com dois terços. E emendamento constitucional antes era por dois terços, hoje é por três quintos. Três quintos são 60%. É pouco além da metade. E isto banalizou a PEC. É, facilitou. As reivindicações setoriais, especialmente dos setores organizados da sociedade, colhem a assinatura 171. Os deputados assinam por cortesia, não precisa concordar com a emenda. Se tu me pedes uma emenda, eu dou, é para tramitar. Depois eu posso votar contra. Mas isso produz. Eu vou dar um exemplo. Existe em PEC para tratar de matéria de lei ordinária. Porque a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, tem algumas diferenças da lei ordinária. Primeiro, algumas leis ordinárias ou complementares são de iniciativa reservada ao Executivo, ou ao Judiciário, ou ao Ministério Público. PEC não. PEC, sobre qualquer matéria, 171 assinaturas de deputado. Ou 27 senadores, tramita. Segunda diferença, a favor dos reivindicantes, não tem sanção. Logo, não tem veto presidencial. Quando passou, é norma. Então, não é só matéria de lei ordinária ou complementar que vem como PEC. É matéria regimental. Tem uma PEC na Câmara, que nem sei se foi aprovada, estava tramitando, regulando a composição da mesa diretora da Câmara, por emenda constitucional. Ora, esse tipo de detalhamento, além de fragilizar o conjunto, ele serve de instrumento para reivindicações corporativas que se sobrepõem ao interesse geral, independentemente de serem justas. Porque uma reivindicação justa não quer dizer que tenha que ser atendido, atendido em função do conjunto, das despesas e do orçamento. Pois não, pouco. E corre-se o risco de criar a cultura de que apenas com emenda se resolve tudo? Deixar como vocês respondem isso. Depois do intervalo, nós vamos rapidinho do programa Mobiliza, que hoje fala sobre os 25 anos da Constituição Federal. Não saia daí, nós voltamos já.